Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Vamos de capítulo 11 agora pessoal Conveyor Chaos Mostrando pra vocês onde pegar todas as moedinhas E já começamos bem Aqui a gente vai ter que pegar todas as penas aqui Ali embaixo é só pena que tem ali, então não vale muito a pena Não vale muito a pena aquela pena Quis adiantar demais Vocês viram que ela tem um bug Às vezes ela não empurra a gente pro final A outra tá aqui Aí a segunda Segunda moeda Nem vou pegar isso aqui Nossa Será que eu volto? Acho que não dá pra voltar e aproveitar o embalo E logo Olha só Rapaz do céu Vem aqui Lily Aqui eu vou precisar de você realmente Aí Terceira Deixa eu sair logo daqui Antes que Ah, ele não deu pra avançar o sinal Beleza Essa parquezinha que é uma embaçadinha de passar ela Nada que seja impossível Mas estamos aí na atividade É que a gente continua, né Lá de cima Nossa Temos que esperar a outra esteira agora Eu não acredito nisso Nossa, cara Não era pra ter acontecido isso Vem aqui Lily Volta aqui com o papai Fazer uma manobra arriscada aqui Aqui tem outra Essa outra aqui também é A gente consegue ver ali É só um pouquinho difícil De pegar aqui Mas Aí Prontinho Acho que a gente já está quase no final Já Aqui tem um Que engano aqui Esse bichinho Vou rodar aqui Senão ele vai acabar Deixa eu ver aqui Cinco moedas Tá aí pessoal Cinco moedas aí pra vocês Tchau 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 Tchau